Oiê! Vocês pediram e hoje tem análise vocal da Gal Costa. Hoje nós vamos conversar sobre essa mulher que é um símbolo da contracultura, a musa da Tropicália, filha da bossa nova e de outros tantos gêneros, sons, ritmos que seria um erro a gente tentar encaixá-la em um rótulo musical. Gal é Gal. Sua mãe contava que durante a sua gestação, ela ficava concentrada, escutando música clássica, como se fosse mesmo um ritual, na esperança de que essa criança, ao nascer, fosse de alguma forma uma pessoa musical. Ah, e não deu outra. A Gal Costa, quando criança já explorava a sua voz, ela colocava umas panelas na cabeça pra cantar, aproveitando a acústica que fazia, reverberando aquele som. E assim, desde pequena, ela começava a já entender a sua voz, conhecer a sua voz, ouvir-se. Em 1959, ela ouviu pela primeira vez João Gilberto cantando Chega de Saudade. E aí ela falou, gente, o caminho é esse, esse aqui é o cara. Gostei! E dessa forma, o João Gilberto foi uma das suas grandes influências durante toda a trajetória da sua carreira. A Gal Costa tem várias fases, ela é uma camaleoa, já teve voz de tudo quanto é jeito aqui. Então, pra fazer a análise vocal dela, eu tive até uma certa dificuldade de sintetizar o que eu considero mais importante pra gente discutir aqui. Então, eu fiz mais ou menos alguns pontos da sua carreira que tem uns marcos vocais, estilísticos, de gêneros. Vou apresentar aqui pra vocês, óbvio que não dá pra falar tudo, senão seria um tratado sobre a Gal Costa. Começando pelo seu primeiro LP, o Domingo, de 1967, foi uma parceria com Caetano Veloso, também estreante na época. E esse LP, ele é todo voltado pra bossa nova. Então, a voz da Gal Costa, aqui nos seus 21 pra 22 anos, bem novinha, tá uma voz bem suave, uma voz até com uma certa soprosidade, combina com gênero, uma voz leve, tem muita leveza nesse álbum. Daqui pra frente, a gente já vê uma grande mudança na voz da Gal, no período de 69 a 72, mais ou menos, que foi bem naquele período da Tropicália. O Gil e o Caetano Veloso foram exilados pra Londres e a Gal Costa ficou. E ela ficou no Brasil e representou a voz da Tropicália. Ela cantava as músicas deles aqui. E assim a Gal virou um ponto de resistência, virou um símbolo da contracultura, do desbunde, da liberdade. Lançou alguns álbuns transgressores e históricos nesse período, como o Legal, de 1970, e o Fatal, Gal a Todo Vapor, que esse foi um álbum ao vivo, que também foi muito importante pra sua carreira. E é justamente nesse período que a gente começa a conhecer o lado mais explosivo da voz da Gal Costa. E eu acredito que seja justamente esse lado que a gente mais conhece. Essa voz que tem mais potência, essa voz que tem mais metal, essa voz que brilha. A gente vê bastante isso no álbum Gal, de 69, que é considerado um dos álbuns mais psicodélicos, experimentais e diferentes da carreira da cantora, porque ela tem bastante influência do Jimi Hendrix, dos Beatles e especialmente da Janis Joplin. É um álbum bem mais energético, tem distorções vocais, tem extremos de agudo na tessitura vocal. É uma voz com muito mais metal, então a gente já vê aqui bastante diferença com relação ao começo do seu trabalho. Em 74, a Gal Costa lançou o álbum Cantar. E eu achei importante falar dele aqui porque tem de novo uma mudança vocal, mudança de ajustes, de estilo interpretativo. Na época, ele foi muito criticado, perdeu público, mas hoje em dia ele é um álbum cultuado. Inclusive, ele é uma inspiração, ele foi e até hoje é, uma inspiração para muitas gerações mais novas, especialmente Marisa Monte. Se vocês ouvirem esse álbum, vocês vão ver que tem muita referência. Marisa Monte pegou muita referência desse álbum aqui. Ele tem muito jogo de palavras, a voz está bem mais suave, brinca com ritmos, é uma outra pegada completamente diferente do que ela vinha trazendo com toda aquela energia vocal até então. O ano de 78 marca novamente uma virada na carreira da Gal Costa com o álbum Água Viva, porque ela traz aqui uma MPB mais tradicional, então não tem tantas brincadeiras vocais aqui. E é uma fase que marca também uma virada com o seu próximo álbum, o Gal Tropical de 79, que veio a ser o seu primeiro disco de ouro. E eu diria que nesse álbum Gal Tropical, é justamente quando ela consolida os seus ajustes vocais mais característicos, que a gente atribui a Gal Costa. Quando pensa em Gal Costa, tem aqueles ajustes vocais que são mais frequentes. Foi nessa fase que isso veio a aparecer com mais força. Que são esses agudos brilhantes, essa voz com metal, uma articulação bem aberta e precisa. A sua interpretação tem uma dinâmica e as marcas do regionalismo ajudam a compor o seu timbre. Porque a gente tem aqui a nasalidade e o sotaque baiano, com vogais abertas, por exemplo, na música A Preta do Acarajé, ou em Força Estranha, também aparecem essas vogais mais abertas. Todo mundo gosta de acarajé, todo mundo gosta de acarajé. O trabalho que dá pra fazer, tia. Eu vi a mulher preparando Outra pessoa O tempo parou pra eu olhar Toda eletricidade Trio elétrico, seu gerador Toda energia que magnetiza a cidade Tem uma certa elevação de língua, gerando uma ressonância um pouquinho mais entubada, que combina com o sotaque baiano. Então, em vez dela cantar, por exemplo, Lava roupa todo dia, que agonia Ela vai cantar Que agonia Esse som que vai um pouquinho de nasalidade, você tem um pouco de uma ressonância mais metalizada, um som mais brilhante, um pouco mais potente. Isso aí, ela faz com um pouco de elevação de língua, pra poder estreitar o trato vocal. Lava roupa todo dia Que agonia E daqui pra frente, a gente vê uma galcosta com muito mais espaço na mídia. Ela começa a aparecer em programas de televisão. As suas músicas também começam a aparecer mais como trilha sonora de novelas. Então, nos anos 80 e 90, a gente teve uma explosão de galcosta com a consolidação desse gênero. E também, nessa época, surgiu uma galcosta mais mulherão. Ela saiu daquele estilo mais hippie, pra colocar um salto alto, que era uma coisa que ela não fazia, cantava descalço. Então, a gente tem também uma mudança visual no seu estilo. Destaque pro álbum Bem Bom, de 1985, que trouxe sucessos como Sorte, com Caetano Veloso, e Um Dia de Domingo, que foi com Tim Maia, que ela fez essa interpretação belíssima, e foi também imortalizada. E como a Galcosta nunca parou de se reinventar, a gente tem também o destaque agora pros anos 2000. Em 2011, a gente tem o álbum Recanto, que é bem diferente. Ela rompe com tudo que ela vinha fazendo até o momento também, trazendo uma parceria com Caetano Veloso. Todas as composições desse álbum são dele. Ele propôs um álbum completamente experimental, diferente, com uma pegada um pouco mais eletrônica. Algumas pessoas ovacionam esse álbum, mas ele não agrada a todos, justamente por trazer um som também mais dissonante, uma coisa muito diferente que ela vinha fazendo até então. Mas só o fato dela trazer um outro, uma outra leitura da sua carreira, isso já, por si só, é bastante interessante para um artista. Em termos vocais, eu sinto que aqui ela perde um pouco dessa expressividade, que é característica da sua performance, mas isso tem mais a ver com gosto pessoal do que qualidade vocal. Ela continua com uma ótima qualidade vocal e aí vai do gosto da pessoa, se interessa mais ou menos por esse jeito diferente de cantar, mais dissonante, com uma coisa mais eletrônica, um som um pouco mais diferente do que a gente está acostumado a ouvir na Gal. E quando a Gal completa 50 anos de carreira, ela lança o Estratosférica em 2015, com 70 ninhos arrasando, com músicas inéditas, compostas por compositores da atualidade, como Malu Magalhães, a Céu, o Crioulo, o Jonas Sá. Então ela se reinventa mais uma vez, com músicas diferentes, com parcerias diferentes, mostrando que a Gal é a Gal. E algumas pessoas vieram me perguntar, nossa, mas a voz dela mudou, não mudou? Sim, a voz dela mudou, a gente pode perceber que tem um pouco menos de brilho, essas notas agudas que ela faz não são tão pontudas como era antes, tem um ajuste de ressonância que mexia um pouco, mas gente, vocês viram o álbum Estratosférica? Vocês já viram essa mulher cantando esse show ao vivo? Ela tem 70, ela está com quase 73 anos, e ela mantém potências rompantes de agudos e muita potência vocal. Então mesmo essa voz tendo mudado, que provavelmente pode ter sido em função da idade, tem uma influência hormonal também, que isso faz com que a voz perca um pouco os agudos, tem uma alteração na respiração, mas mesmo assim, mesmo com essas mudanças, ela continua com super ajuste vocal. E é por isso que a Gal Costa está aqui nesse canal, porque ela é uma grande cantora, uma voz que resiste ao tempo, apesar de suas mudanças, e merece essa análise e essa homenagem. Se você curtiu o vídeo, deixe seu like aqui embaixo, coloque nos comentários o que você acha da Gal, qual a fase que você mais gosta dela. Divulgue entre os seus amigos esse material também, para as novas e antigas gerações que gostam da música brasileira. E a gente se vê numa próxima dica de música, de filme, uma dica de voz, de canto. A gente se vê por aqui. Eu sou Camila Loyola, e para você que me segue, um beijo e tchau! A gente se vê por aqui.